Sou um homem Sou um bicho Sou uma mulher Sou a mesa E as cadeiras Desse cabaré Sou o seu amor profundo Sou o seu lugar No mundo Sou a febre Que lhe queima Mas você não deixa Sou a sua voz Que grita Mas você não aceita O ouvido Que lhe escuta Quando as vozes Se ocultam Nos bares Nas camas Nos lares Na lama Sou o novo Sou o antigo Sou o que não tem tempo O que sempre esteve vivo Mas nem sempre atento O que nunca lhe fez falta O que lhe atormenta E mata Sou o certo Sou o errado Sou o que divide O que não tem duas partes Na verdade existe Te oferece a outra face Mas não esquece O que lhe fazem Nos bares Na lama Nos lares Na cama Sou o novo Sou o antigo Sou o que não tem tempo O que sempre esteve vivo Sou o certo Sou o errado Sou o que divide O que não tem duas partes Na verdade existe E não esquece O que lhe fazem Nos bares Na lama Nos lares Na cama 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 Obrigado.